Eu lido muitas pessoas com depressão e eu achava que era uma frescura, até que eu passei. Vai no psicólogo, o psicólogo jamais vai dizer pra você que você tem que mudar de vida. Ele vai te dar um remedinho pra você se adequar. Faz pintura, faz ioga, algum paliativo, pra você continuar adequado, pra você continuar enquadrado, pra você continuar fazendo o que te angustia. Mas por quê? Porque a escola de psicologia, como toda academia, foi dominada por interesses empresariais. Se a psicologia fosse realmente honesta, muita gente ia estar mudando de vida, mudando de valores, mudando de visão de mundo. Mas ela foi desonestizada por interesses empresariais. O psicólogo não pode fazer isso. Se ele fizer, ele faz na encolha. Não conta pra ninguém que eu te disse isso. Porque tem um conselho, o fiscalizador dele, que ameaça cortar até o direito dele de psicologizar. exercer a psicologia. Sempre atendendo interesses empresariais. A desumanidade da sociedade humana parte das empresas. Porque o objetivo das empresas é o lucro. Não é a harmonia social. E quanto mais desarmonia, maior o lucro. Então eles causam a desorganização, o sofrimento, a angústia. Porque isso dá lucro. A miséria, a pobreza, a exploração. É tudo interesse empresarial. E se você pensar em harmonia social, você se torna subversivo. Você começa a ser perseguido. Me diziam que sentimento é fraqueza. Esse é um dos grandes enganos da nossa sociedade, da nossa estrutura social. Que leva as pessoas a esconder o que elas sentem. A achar que o que elas sentem está errado. Pra racionalizar a sua visão de mundo. Por isso que sofrem tanto. Porque escondem o sentimento. O sentimento na verdade é a nossa fortaleza. É ele que tem que determinar nosso caminho. Não é a razão. A razão é precária. E é altamente condicionável. E é altamente condicionada. A sociedade foi montada pra condicionar a razão coletiva. Com valores falsos. Com objetivos falsos. Com desejos insuficientes que dão lucro. Com medo. Muito medo. De ser discriminado. De perder o que tem. De ficar pobre. De ficar na miséria. Essa é uma ameaça que para em cima de todo mundo. Seja rico, seja pobre. A miséria é uma necessidade social. Criada estrategicamente por gente podre de rica. Pra poder coagir as pessoas a aceitarem os valores falsos que a sociedade impõe. Tem sempre a ameaça da miséria. Do abandono. Do sofrimento. Pra que você baixe a sua cabeça. Submeta o seu espírito. Entra em crise interna, mas se resolve com antidepressivo. Olha pra ordem vigente velho. Parece boa? Claro que não. Você cruza pessoas miseráveis na rua. Numa sociedade que tem tecnologia. Tem produção. Tem condições de sobra. Pra que isso não aconteça. E você é obrigado a encarar. Gente miserável. Criança abandonada. Velhinho abandonado. Mano, uma crueldade. Essa ordem. É inaceitável. Só que se você não aceitar, você está ameaçado. Hoje, que a ignorância está espalhada. A mídia condicionou esses idiotas aí. Que qualquer coisa te chamam de comunista. Não tem nem ideia do que é ser comunista. É comunista! Foi um trabalho feito. A partir dos Estados Unidos, inclusive. A mídia daqui, ela é toda dos Estados Unidos. A Globo foi feita pela Time Life. E o interesse qual era? Exatamente. Hegemonizar as comunicações. Pra formação de mentalidade. Sempre a favor das empresas. E contra a humanidade. Contra a maioria dos seres humanos.